GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. É pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Mas os três dias não foi o bastante. Chegou a segunda-feira, eu voltei pra farrear. E a festa aqui, tá sim. Convitei a menina, chame pra vizer de bom. Viver de um paredão, sei que é segunda, meu pão. Mas o piseiro não tem hora pra acabar. Já mandei o convite pra novinha. Olha, segunda também tem o piseiro do paredão. Vida fica no abundo, é empinado, rapidão. Segunda também tem, eu mando a localização. Piseiro quer piseiro, minha senhora. Olha, segunda também tem o piseiro do paredão. Vida fica no abundo, é empinado, rapidão. Segunda também tem, eu mando a localização. Segundo é lança, gano, em cima do paredão. Vida fica no abundo, é empinado, rapidão. O desmantelho foi grande, mas os três dias não foi o bastante. Chegou a segunda-feira, eu voltei pra farrear. E a festa aqui, é assim. Vida fica no abundo, é empinado, rapidão. Foi grande, mas os três dias não foi o bastante. Chegou a segunda-feira, eu voltei pra farrear. E a festa aqui, é assim. Campeira da menina, chamei pra beber de novo. Liguei meu paredão, sei que é segunda, meu povo. Mas eu fiz ele, não tem hora pra acabar. Já mandei o convite, mas não vinha. Olha, segunda também tem, o piseiro do paredão. Vida fica no abundo, é empinado, rapidão. Segunda também tem, eu mando a localização. Piseiro, quer piseiro, é a senhora. Olha, segunda também tem, o piseiro do paredão. Vida fica no abundo, é empinado, rapidão. Segunda também tem, eu mando a localização. Segundo é lança, gano, em cima do paredão. Alô, Zão, família, turma do paredão. Alô, Marcelo, tamo junto. Alô, Zão, família, turma do paredão. Liguei meu paredão, que tá passando novinha, presta atenção. Nós vai te patrocinar, mas tem que tal xerecão. Nós vai te patrocinar, mas tem que tal xerecão. Nós vai te patrocinar, é assim, ó. Tá no camarote, eu tô metendo a vontade. Tá no camarote, eu tô metendo a vontade. Traz a maquininha que eu te passo, xerecão. Traz a maquininha que eu te passo, xerecão. Traz a maquininha que eu te passo, xerecão. Mas ela quer se morrer, tá correndo o perigo. Vai sentar pros maloca, vai sentar pros bandidos. Tá louco, tá tarada, representando a raba. Representa a menina, tá naquela sentada. Tá no camarote, eu tô louco, eu tô coi. Tá na de barriado, vou sentando pros amigos. Tá no camarote, eu tô coi. Tá no camarote, eu tô coi. Tá no camarote, eu tô coi. É meu bonde que tá passando novinha, meu cabecão Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão Nós vai te patrocinar, chama! Lá no camarote eu tô bebendo com a vontade Lá no camarote eu tô bebendo com a vontade Traz a maquininha que hoje eu passo, xerecão Traz a maquininha que hoje eu passo, xerecão Traz a maquininha que hoje eu passo, xerecão Mas ela quer se envolver, tá correndo o perigo Vai sentar pros maloca, vai sentar pros banidos Tá louco na tarada, representando a raba Representa o menino, tá naquela sentada Representa o menino, tá naquela sentada Eu tô louco, eu tô creio, tô na arte baseado Eu tô louco, eu tô coelho, tô na arte baseado Tô sentando com os amigos, vou brincar com os aliados Eu tô sentando com os amigos, vou brincar com os aliados Eu tô sentando com os amigos, vou brincar com os aliados Eu tô cachorro, eu tô malvado Eu tô cachorro, eu tô malvado Eu tô sentando com os amigos, vou brincar com os aliados Eu tô cachorro, eu tô malvado Eu tô cachorro, eu tô malvado Eu tô sentando com os amigos, vou brincar com os aliados Chama Pra tocar no baredão E nega, até que eu gosto de você És o meu melhor esquema Nega, mas pera, deixa eu te dizer Tenho um pequeno problema É que eu tô mal acostumado Com tanta mulher na vida E esse pega e não se aperta Não quero mais outra vida Ficaram a gente, fica Mas namora tá foda E logo agora é que meu beijo tá na moda Ficaram a gente, fica Mas namora tá foda E logo agora é que meu beijo tá na moda Ficaram a gente, fica Mas namora tá foda E logo agora é que meu beijo tá na moda Ficaram a gente, fica Mas namora tá foda E logo agora é que meu beijo tá na moda Tá na moda E nega, até que eu gosto de você És o meu melhor esquema É o meu melhor esquema Nega, mas pera, deixa eu te dizer Tenho um pequeno problema É que eu tô mal acostumado Com tanta mulher na vida E esse pega e não se aperta Não quero mais outra vida Ficaram a gente, fica Mas namora tá foda E logo agora é que meu beijo tá na moda Ficaram a gente, fica Mas namora tá foda E logo agora é que meu beijo tá na moda Ficaram a gente, fica Mas namora tá foda E logo agora é que meu beijo tá na moda Ficaram a gente, fica Mas namora tá foda E logo agora é que meu beijo tá na moda E logo agora é que meu beijo tá na moda Pra que terminou Se tu não aguenta me ver solteiro Cê sabe que eu, quando tô sozinho Caio no piseiro Me largou na quarta, comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos, me chamou as amigas Bastou um videozinho pra você se arrepender Aí foi só um stories, um storiesinho Com o paredão ligado e as garrafas de mim Só um stories, um storiesinho Quando tu viu a novinha bateu saudade de mim Foi só um stories, um storiesinho Com o paredão ligado e as garrafas de mim Foi só um stories, um storiesinho Quando tu viu a novinha bateu saudade de mim Chamando a pressão Pra que terminou Se tu não aguenta me ver solteiro Cê sabe que eu, quando tô sozinho Caio no piseiro Me largou na quarta, comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei logo os amigos, me chamou as amigas Bastou um videozinho pra você se arrepender Aí foi só um stories, um storiesinho Com o paredão ligado e as garrafas de mim Foi só um stories, um storiesinho Quando tu viu a novinha bateu saudade de mim Aí foi só um stories, um storiesinho Com o paredão ligado e as garrafas de mim Foi só um stories, um storiesinho Quando tu viu a novinha bateu saudade de mim É pra tocar no paredão Com o paredão ligado e as garrafas de mim É tudo pra quem eu frequento, você faz que tão gostar Bebe de me olhando, só pra provocar E pé de folgação, aquela música que eu adorava Pra acabar de novo, com minha madrugada Você terminou, mas não consegue sair da minha vida Minha calíngua tocada, porra e tome rei caída E larga esse copo de cana e beija minha boca Não me larga mais, não me deixa mais E larga esse copo de cana e beija minha boca Não me larga mais, não me deixa mais E mostra como faz É pra tocar no paradão E você terminou, mas não consegue sair da minha vida Minha calíngua tocada, porra e tome rei caída E larga esse copo de cana e beija minha boca Não me larga mais, não me deixa mais E larga esse copo de cana e beija minha boca Não me larga mais, não me deixa mais E mostrar como faz E mostrar como faz Já vem fazendo a posição jogando assim Vai jogando o rabitão enquanto aperta o vini Melhor os amigos podem postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim E vem fazendo assim Faz a pose, olha o flash, que eu tô gravando, você paga no coquete Faz a pose, olha o flash, que eu tô gravando, você paga no coquete Faz a pose, olha o flash, que eu tô gravando, você paga no coquete Faz a pose, olha o flash, que eu tô gravando, você paga no coquete Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai jogando o rabitão enquanto aberta os meninos Menores amigos podem postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim E vem fazendo assim Faz a ponte, olha o que é de que eu tô gravando Você paga um boquete, faz a ponte Olha o flash que eu tô gravando Você paga um boquete, faz a ponte Olha o flash que eu tô gravando Você paga um boquete, faz a ponte Olha o flash que eu tô gravando Você paga um boquete É que o que é de que eu tô gravando Só quero sim pra toda confunda não É pra tocar no parede Tô doido que acabe, bloca essa quarentena Pegar o meu carrinho, botar ele de queiga Chamar os meus parceiros pra sair, pra curtir Passar o mês inteiro só bebendo sem dormir Tô doido que acabe, bloca essa quarentena Pegar o meu carrinho, botar ele de queiga Chamar os meus parceiros pra sair, pra curtir Passar o mês inteiro só bebendo sem dormir Olha que acaba, acaba, acaba a pandemia Eu não aguento mais, eu quero é putaria Acaba, acaba, acaba a quarentena Quero ver a norrinha fazendo o tempo da cena Olha que acaba, acaba, acaba a pandemia Eu não aguento mais, eu quero é putaria Acaba, acaba, acaba a quarentena Quero ver a norrinha fazendo o tempo da cena Tô doido que acabe, bloca essa quarentena Pegar o meu carrinho, botar ele de queiga Chamar os meus parceiros pra sair, pra curtir Passar o mês inteiro só bebendo sem dormir Tô doido que acabe, bloca essa quarentena Pegar o meu carrinho, botar ele de queiga Chamar os meus parceiros pra sair, pra curtir Passar o mês inteiro só bebendo sem dormir Olha que acaba, acaba, acaba a pandemia Eu não aguento mais, eu quero é putaria Acaba, acaba, acaba a quarentena Quero ver a norrinha fazendo o tempo da cena Olha que acaba, acaba, acaba a pandemia Eu não aguento mais, eu quero é putaria Acaba, acaba, acaba a quarentena Quero ver a norrinha fazendo o tempo da cena O Jogos do Gasson estão juntando Chegou o fim de semana e vai rolar cruzão Várias chucas descendo na frente do paredão Elas pagam de santinha mas adoram uma sentada Toma gostosa, toma Toma tapa na cara, toma tapa na cara Toma tapa na cara, toma tapa na cara Vem fazendo a posição, é poucas palavras Vem fazendo a posição, é poucas palavras O Dilson é ruim, 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 chama Toma tapa na cara, toma tapa na cara Toma tapa na cara, toma tapa na cara Vem fazendo a posição, é poucas palavras Vem fazendo a posição, é poucas palavras Toma, 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 cara É pra tocar, 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 é pra tocar Chegou vinte de semana e vai rolar com o som Parece o cara descendo na frente do paredão Elas pagam de sapinha, mas adoram acertada Toma, gostosa, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vem fazer a posição, é pra tocar, é pra tocar, é pra tocar, é pra tocar, é pra tocar Chama! Toma a tapa na cara Toma a tapa na cara Vem fazendo a posição Toma a tapa na cara Vem fazendo a posição Toma a tapa na cara O meu filho 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 Nunca foi amor Se acabou Não era amor Nunca foi amor Mas infelizmente acontece É que a vida esquece Não tem pra quem esquecer Acorda, dá uma chance pra mim, pra te fazer feliz, só preciso de um sim Deixa eu te mostrar, não vou fazer você sofrer E pra finalizar, desculpa ou vou ter que dizer Se acabou, não era amor, não era amor, não só foi amor Se acabou, não era amor, não era amor, não só foi amor Se acabou, não era, não era, não era, não era, nunca foi amor Se acabou, não era amor, não era amor, nunca foi amor Vai tão escuta onde o tempo Vem da putaria, quem é, quem é, passando em fora de casa e vai morar no camaré Vem da putaria, chegou, chegou pra vir ali tudo de pé e passa no espacetão Olha, chegou o fim de semana, já convide a galera Hoje vai ter piseira, estilo baile de favela, pressão no paredão Grave toranto, cachaça, quengue, desmanteludo, fizerem conto tudo Se acabou, fim de semana, já convide a galera Hoje vai ter piseira, estilo baile de favela, pressão no paredão Grave toranto, cachaça, quengue, desmanteludo, fizerem conto tudo Sou conhecido na farra, tipo o rei do fudu O rei da putaria, quem é, quem é, passa o mês fora de casa e vai morar no camaré O rei da putaria, chegou, chegou pra vir ali tudo de pé e passa no espacetão O rei da putaria, quem é, quem é, sou o rei da magaceira, do dinheiro e da mulher Essa minha profissão não tá dando mais, eu saio de casa com dinheiro e volto sem nenhum custão E é nessa vida que eu gosto e eu não posso deixar não Chegou o fim de semana, já convide a galera Hoje vai ter piseira, estilo baile de favela, pressão no paredão Grave toranto, cachaça, quengue, desmanteludo, fizerem conto tudo Chegou o fim de semana, já convide a galera Hoje vai ter piseira, estilo baile de favela, pressão no paredão Grave toranto, cachaça, quengue, desmanteludo, fizerem conto tudo Sou conhecido na farra, como o rei do fudu O rei da putaria, quem é, quem é, passa o mês fora de casa e vai morar no camaré O rei da putaria, chegou, chegou pra virar ali tudo ideia e passa a noite fazendo amor O rei da putaria, quem é, quem é, sou o rei da bagaceira, do dinheiro e da mulher Essa minha profissão não tá dando mais, eu saio de casa com dinheiro e volto sem nenhum custão Que é dessa vida que eu gosto e eu não posso deixar não Essa música é nossa, meu filho Chama a minha pressão Chama a minha pressão Ela é lá na capital Meu filho de vaquete, na zona rural Seus pais são empresários e são bem-sucedidos Por isso eu não quero ver você comigo E pra te conquistar, eu fui muito humilhado Fiz até faculdade, abandonei o carro Quando eu te procurei, você não me diz mais Vou voltar pro sertão, onde eu não saio mais Eu posso até sofrer, eu posso até chorar Mas pelo seu amor, não vou mais me humilhar Eu cansei de sofrer, pedi de procurar Não dou mais meu amor, a quem só quis usar Eu posso até sofrer, eu posso até chorar Mas pelo seu amor, não vou mais me humilhar Eu cansei de sofrer, pedi de procurar Não dou mais meu amor, a quem só quis usar Olha que eu moro na fazenda, ela lá na capital Sou filho de vaquete, na zona rural Seus pais são empresários e são bem-sucedidos Por isso eu não quero ver você comigo E pra te conquistar, eu fui muito humilhado Fiz até faculdade, abandonei o carro Quando eu te procurei, você não me diz mais Vou voltar pro sertão, onde eu não saio mais Eu posso até sofrer, eu posso até chorar Mas pelo seu amor, não vou mais me humilhar Eu cansei de sofrer, pedi de procurar Não dou o meu amor, a quem só quis usar Eu posso até sofrer, eu posso até chorar Mas pelo seu amor, não vou mais me humilhar Eu cansei de sofrer, pedi de procurar Não dou mais meu amor, a quem só quis usar Pra ficar com o Dilcinho, a conversa é simplesinha Ficar com o Dilcinho, a conversa é simplesinha É só linguadão, linguadinha Língua na xereca, pra deixar ela molhadinha É só linguadão, linguadinha Língua na xereca, pra deixar ela molhadinha Ficar com o Dilcinho, a conversa é simplesinha Eu tiro a calcinha, ele vai ser linguinha Eu tiro a calcinha, ele vai ser linguinha É só linguadão, é só linguadinha Língua na xereca, pra deixar ela molhadinha É só linguadão, é só linguadão Linguadinha, língua na xereca pra deixá-la molhadinha 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 Desenvolve o corrental pra você tapar Vou voltar, vou voltar, vou voltar pra te machucar Eu vou ser aqui a baratinha Desenvolve o corrental pra você tapar O Nilzinho hoje te bota no carro, porco sem parar Sensação hoje te bota no carro, porco sem parar Vou botar, vou botar, vou botar, vai me machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Eu vou ser aqui a baratinha Desenvolve o corrental pra você tapar O Nilzinho hoje te bota no carro, porco sem parar Vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Eu vou ser aqui a baratinha Desenvolve o corrental pra você tapar Vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar Eu vou ser aqui a baratinha Desenvolve o corrental pra você tapar Vou voltar, vou voltar, vou voltar pra te machucar Eu vou ser daquinha, quando eu quero desenvolver o correntão pra você acabar Vou voltar, vou voltar, vou voltar pra te machucar Eu vou ser daquinha, quando eu quero desenvolver o correntão pra você acabar Canal DLS, tamo junto e misturado, canal Pé e Forrozeiro Canal DLS, tamo junto e misturado, canal Pé e Forrozeiro Tava eu e uns amigos pensando em viajar Vamos para a Califórnia pra saber como era lá Encontrei uma amiga e comecei a perguntar Como era o sistema, ela começou a falar Tava eu e uns amigos pensando em viajar Vamos para a Califórnia, sabe como era lá Encontrei uma amiga e comecei a perguntar Como era o sistema, ela começou a falar O que acontece em vega, morre em vega Me arrastando um borro que eu te levo, faz ideia O que acontece em vega, morre em vega Me arrastando um borro que eu te levo, fala Tô louca de lança, chama porra Que minha bunda balança, tô louca de lança Chama assim ó, que minha bunda balança O que acontece em vega, morre em vega Me arrastando um borro que eu te levo, fala Tô louca de lança, chama Que minha bunda balança, tô louca de lança Assim ó, me arrastando um borro que eu te levo, fala Que eu te levo, fala Tava eu e uns amigos pensando em viajar Vamos para a Califórnia, saber como era lá Encontrei uma amiga e comecei a perguntar Como era o sistema, ela começou a falar Tava eu e uns amigos pensando em viajar Vamos para a Califórnia, saber como era lá Encontrei uma amiga e comecei a perguntar Como era o sistema, ela começou a falar O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo para as ideias O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo para Tô louca de lança, chama porra Que minha boca balança, tô louca de lança Chama assim ó, que minha boca balança O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo para Tô louca de lança, chama Que minha boca balança, tô louca de lança Assim ó, me arrasta no morro que eu te levo para É pra tocar no paredão E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender que tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender que outro amor não vai achar tão fácil assim Que pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana pra dizer que me ama Eu não te dou nem um beijo e vai querer voltar Eu não te dou uma semana pra dizer que me ama Eu não te dou nem um beijo e vai querer voltar E nada que eu fazia era o suficiente Vai entender que tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender que outro amor não vai achar tão fácil assim Que pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana pra dizer que me ama Eu não te dou nem um beijo e vai querer voltar Eu não te dou uma semana pra dizer que me ama Eu não te dou nem um beijo e vai querer voltar de vez Pra tocar no paredão Que eu não te dou nem um beijo e vai querer voltar de vez Que é o melhor pra gente Fica de quarto, não se apaixona, toma, toma Arrajada dos caras que não te amam Safada na cama, já sei o que eu faço Vou descontar minha raiva quando eu levar tu pro quarto Vou descontar minha raiva, só gozando o caralho Seu gostoso, gostoso, seu gostoso Gostoso, gostoso, eu vou ser de fato na minha cama Gritando bota, pedindo soco, botando tudo na tocha chota É bolichota, é bolichota, é bolichota, é bolichota Seu gostoso, gostoso, eu vou ser de fato na minha cama Gritando bota, pedindo soco, botando tudo na tocha chota É bolichota, é bolichota, é bolichota, é bolichota, é bolichota Chama, chama, chama É o Fri do J.F. É o Fri do Som, é o Fri do S.A.T.O.P.S. E fica de quatro Não se apaixona, toma, toma Arrajada dos caras que não te ama Safada na cama, já sei o que eu faço Vou descontar minha raiva quando eu levo a tempo quase Vou descontar minha raiva, sou gostosa do caralho Ser gostoso, gostoso, ser gostoso, gostoso Gostoso é você de quatro na minha cama, de um bocado O que você gosta de mim? Música Uou, eu me sigo falando de amor Uou, não te quero E você me pediu pra te esquecer Mas só que agora disse adeus O nosso amor chegou ao fim E não, eu não consigo acreditar Que você só me usou Me enganou demais E não me amou como eu te amei Esquece por favor E não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero E me deixando assim E não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Uou, é o deusinho falando de amor Uou, não te quero Olha que você me pediu pra te esquecer Mas só que agora disse adeus O nosso amor chegou ao fim E não, eu não consigo acreditar E você só me usou Me enganou demais E não me amou como eu te amei Esquece por favor E não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero E me deixando assim E não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero Uou, é o deusinho falando de amor Uou, não te quero Uou, é o deusinho falando de amor Uou, não te quero Uou, é o deusinho falando de amor 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 E não me disse que era o fim Música As novinhas tá pedindo Meu teclatista vai lançar Solinda sacanagem Quero ver tu requebrar Solinha é feeling Muito fácil de fazer, quando toca no paredão, tu vai ter que obedecer Novinha tá pedindo que eu tecladista, eu vai mandar Solinha é bem maneiro, muito fácil de fazer Quando toca no paredão, tu vai ter que obedecer Solinha é bem maneiro, muito fácil de fazer Solinho tá sacanagem, quero ver tu requebrar Solinho tá sacanagem, quero ver tu requebrar Solinho tá sacanagem, quero ver tu requebrar Quando eu toco no faredão, as novinhas vão dançar As novinhas tá pedindo o teclas, tem que vai lançar Solinho tá sacanagem, quero ver tu requebrar Solinho é bem maneiro, muito fácil de fazer Quando eu toco no faredão, tu vai ter que obedecer Solinho tá sacanagem, quero ver tu requebrar Solinho tá sacanagem, quero ver tu requebrar Solinho tá sacanagem, quero ver tu requebrar Quando eu toco no faredão, as novinhas vão dançar Solinho tá sacanagem, quero ver tu requebrar Solinho tá sacanagem, quero ver tu requebrar Solinho tá sacanagem, quero ver tu requebrar Quando eu toco no faredão, as novinhas vão dançar As novinhas vão dançar As novinhas vão dançar O que Alex é mandar, todo mundo vai fazer Desce até o chão Desce até o chão O que Alex é mandar, todo mundo vai fazer Dá uma trevidinha Eu digo, olha quem chegou, chegou botando pressão Uma parada nova pra tocar no faredão E chama todo mundo que vai conversar a festa E todo mundo obedecendo Alex, o que Alex é mandar, todo mundo vai fazer Alex, o que Alex é mandar, todo mundo vai fazer Desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão Desce até o chão O que Alex é mandar, todo mundo vai fazer O que Alex é mandar, todo mundo vai fazer Dá uma tremidinha, dá uma tremidinha, dá uma tremidinha, dá uma tremidinha, dá uma tremidinha Chama! Olha a pressão nos paredões O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Desce até o chão O que Alexia mandar, todo mundo vai fazer Dá uma tremidinha, 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 dá uma tremidinha Que vai começar a festa E todo mundo vai descer no ar O que Alexia manda Todo mundo vai fazer Alexia manda Todo mundo vai fazer Desce até o chão Desce até o chão Alexia manda Todo mundo vai fazer O que Alexia manda Todo mundo vai fazer Dá uma trevidinha 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 Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu Meu coração ainda é meu Se tu ainda percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir Tenho um santo pra dizer, faz tempo quero falar com você Desculpe aparecer assim, não quero atrapalhar Só que escuta, deixa eu terminar Falta, tem nome, sou eu, meu coração ainda é teu Se tu ainda percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Luzão, canal, DLS, tamo junto, misturador Canal, Antônio do Graal, relotado, sonrindo Luzão, canal, DLS, tamo junto, misturador Canal, Antônio do Graal, relotado, sonrindo, sim Luzão, canal, DLS, tamo junto, misturador A foda, eu não mereço Mas eu gosto, adoro Você me pisa, me humilha, me xinga Mas, fico correndo atrás Aí eu somo por uma semana Não quero saber da tua cama Mas quando a saudade aperta, o meu coração chama Olha que mente pra mim, mente pra mim Mente pra mim, mente pra mim Hoje diz que me ama, só pra me iludir Hoje diz que me ama, só pra me iludir Olha que mente pra mim, mente pra mim Mente pra mim, mente pra mim Hoje diz que me ama, só pra me iludir Abre a porta, tô chegando aí Tá foda, eu não mereço Mas eu gosto, adoro Você me pisa, me humilha, me xinga Mas, fico correndo atrás Aí eu somo por uma semana Não quero saber da tua cama Mas quando a saudade aperta, o meu coração chama Olha que mente pra mim, mente pra mim Mente pra mim, mente pra mim Hoje diz que me ama, só pra me iludir Hoje diz que me ama, só pra me iludir Olha que mente pra mim Mente pra mim, mente pra mim Mente pra mim, mente pra mim Hoje diz que me ama, só pra me iludir Abre a porta, tô chegando aí Mente pra mim, mente pra mim Mente pra mim, mente pra mim